Não é o vento do norte Não é um fado magoado Que o fado fala da sorte E toda a sorte é um fado Não é o mar que nos trouxe Tantas palavras sentidas Como se o mar já não fosse Espelho das nossas vidas Podia até ser o céu Em madrugadas serenas E o sonho não é só meu Mas são só minhas as penas Nem o vento, nem o mar Nem o céu, nem a canção É a luz do teu olhar Que me acorda o coração Em as sombras da cidade Um dia guardo a madrugada É apenas a saudade Da nossa casa fechada De que me acorda o coração E a luz do teu olhar 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 Nem o vento, nem o mar Nem o céu, nem a canção É a luz do teu olhar Que me acorda o coração Nem as sombras da cidade Um dia guardo a madrugada Não é apenas a saudade A nossa casa For shiver A CIDADE NO BRASIL